E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje é só pra vocês uma gameplay em PUBG Mobile Porque essa semana o PUBG disponibilizou uma colaboração com o Dragon Ball Super Que tinha sido anunciada meses atrás, acho que no ano passado até E só agora chegou nessa semana e claro que nesse vídeo aqui Vamos aqui conferir como que é essa colaboração que é algo bem parecido com o Fortnite Então a gente pode desbloquear algumas skins de personagem, Dragon Ball Só que eu não achei muito legal como que funciona esse sistema Porque ele parece um sistema meio gacha, você tem que gastar um recurso parecido com o Dokkan Battle e o Legend Os Cristais ou Dragonstones pra ter a chance de conseguir as skins E aqui a gente pode ver que tem a versão do Goku, Vegeta, tem as formas super saiyajin E o Frieza junto de outros recursos aqui Aí você vai fazer meio que summons, digamos assim E você vai ter a chance de desbloquear as skins E parece que o Gohan e o Piccolo vão ser desbloqueados depois Só que nesse vídeo aqui eu não queria conferir e fazer summons, esse tipo de coisa que eu não acho que seria muito interessante O que eu achei mais legal é que eles disponibilizaram um novo modo Que é o modo Battle Royale de Dragon Ball Você vai escolher um dos cinco personagens E você joga um Battle Royale utilizando os recursos de Dragon Ball Então você pode jogar os modos normais se tiver algumas alterações pelo que eu entendi Tem alguns recursos de você encontrar o Shinlong e outras habilidades como Kamehameha no mapa que é bem legal E veículos temáticos de Dragon Ball Mas vamos ver o que eu achei mais legal que é o Battle Royale tematizado totalmente de Dragon Ball Super E vamos ver como que funciona aí esse modo que parece bastante curioso Então vamos lá Beleza galera, estamos aqui na parte do lobby do jogo E a gente pode escolher um dos cinco personagens Goku, Vegeta, Gohan Místico do Super Hero, Pico e Frieza Então você pode escolher um dos cinco personagens para jogar esse modo Battle Royale Claro que logo de cara, vamos com o Goku que é o grande pro Dragon de Dragon Ball E temos aqui uma pequena introdução que ele tem como que funciona A gente vai poder disparar Blast A gente não usa arma, rifle no Fortnite Só se você jogar o modo normal com as skins do Goku e Vegeta Como essa aqui é totalmente tematizado Eles mudam os itens com um aspecto de Dragon Ball que deixa mais interessante Então muito legal Bom, agora o jeito é esperar a partida começar E vamos ver um pouco melhor em ação como que funciona aqui essa partida A gente liga que os botões já mudaram aqui para Blast O que é bem interessante Ok galera, vamos então começar aqui essa gameplay Vamos só ver como que é Assim gente ó, jogo de celular Eu não sou muito fã com jogo de tiro Nunca dou muito bem Mas vamos tentar pelo menos conhecer a colaboração Eu não sei se esse mapa ele tem alguma coisa de Dragon Ball Eu não tenho a menor ideia Então assim, eu vou pular em algum lugar aqui ó E vamos lá, estamos aqui com o grande Goku Espero conseguir jogar minimamente bem Mas jogo de tiro assim, eu não sou um cara que joga muito bem E muito menos ainda em celular Então vamos ver Eu até achei legal se eles colocassem a colaboração na versão de console né Do PUBG para PC Eu acho que esse seria o mais interessante Mas ok Vamos lá ó, caí aqui com o Goku Beleza Vamos testar aqui um pouquinho a gameplay ó A gente dispara Blast, o que é bem legal Também tem munição aparentemente Vamos recarregar aqui a munição Olha que legal A gente usa uma carga de Ki para fazer um reload Temos aqui um outro especial Deixa eu ver como que funciona Ah, ele é mais... Ah, ele é uma carga aqui ó Legal Acho que, não sei se esse modo tem o Kamehameha Mas eu sei que no modo normal eles colocaram o Kamehameha Igual que tem no Fortnite E bom, eu acho que eles precisam encontrar Acho que recursos né Vamos ver como que são os recursos que a gente pode encontrar Não dá pra entrar aqui Ah, eu tô vendo uns brilhinhos aqui ó, que legal O que que tem aqui de item? Poção Tem Ki Então a munição de Ki O que é bem interessante Basicamente tem que pegar esses recursos aqui né E também tem aqui de equipamento Caramba, que interessante É bem diferente Tem um botão aqui que eu não sei o que que é Ah, você tem um dashzinho Pra deixar um pouco mais estilo Dragon Ball Combate né Caramba, é bem interessante mesmo como que funciona Mas eu tô realmente muito perdido com esse... Opa, tem alguém por perto Deixa eu ver uns passos É ó, tô vendo uns passos além do meu Vamos lá, quero encontrar pra ver se eu... Parto pro x um Tá perto, tá perto Tá perto Ai ali ó Feio Vegeta Ah, meu deus Ai, tô com a munição errada Vai, vai vai vai... Ae, derrotei o Vegeta Caramba, nossa achei muito tenso Ok, eu coletei um itenzinho Pra aumentar o Power Up Que isso? Caraca, eu fiz um Power Up no meu item E vamos pegar aqui os itens do oponente Que a gente acabou de derrotar Opa, tem um Goku ali, hein? Eu vi bem no cantinho, hein? Vem cá, Goku, vem cá O bom que dá pra... Aí Ai, meu Deus X-1 de Gokus Cara, muito legal Acho que se tivesse um dia um Battle Royale só de Dragon Ball Tipo, um oficial Seria interessante Ai, é verdade Eu tô com um... Pera aí Nossa Que OP Caraca Que OP Isso Pior que eu perdi muita vida aqui, hein? Mas Ok, então Tão indo bem Tão indo bem pra esse comecinho aqui Beleza, eu preciso me recuperar aqui, ó Aí Bom que já começa com um pouco de cura Bora ficar se curando aí Pronto Beleza Uh Até que eu deprei bem nesse comecinho Vamos ver se você encontra mais algum oponente aqui no meio Ó Tô vendo alguns tiros por aqui Ah Tiros não Pera aí, vamos lá Ó O Freire tem umas Blasts diferentes, hein? Pera aí Deixa eu usar pra Blast normal Aê Caraca, tô indo bem, hein? Pra alguém que não sabe jogar direito no celular, jogo de tiro Tá Tá aqui indo bem Legal Bom que também tem armadura Mas o bom que também é uma armadura Tematizada de Dragon Ball É, né? Aquele traje do Vegeta E daquela curinha Pior que eu tô sem armadura, né? Agora que eu vi Deixa eu fazer, aproveitar aqui, ó Também Eu nem fiz carga aqui das habilidades, né? Aí, ó Cara, que da hora Muito legal Eu acho realmente Seria uma sacada muito legal Se... É um dia tivesse um Battle Royale de Dragon Ball mesmo É, acho que tem uma... É tipo Dragon Ball Dá pra ter vários estilos de jogos diferentes, né? Ó, tantos recursos aqui, ó Tem vários itens que eu não sei o que que é Mas beleza Ah, tá Alguns eram armadura Legal Tá, eu acho que agora Eu derrotei todo mundo Que tava por aqui Eu vou ver se eu sei encontrar outro lugar, né? Agora Ó, aqui, ó Encontrei aqui uma treta aqui, ó Ih Mais um Goku derrotou um Vegeta E eu vou aqui Soltar Ó Cara, isso aqui é muito OP Eu vou fazer pra mano Só esse ataque, ó Meu Deus Cara, isso aqui é muito OP É muito OP Vamos ver o que o oponente tem aqui de itens Muita coisa Só vamos pegar Pronto Olha, tem uma coisa ali Que eu não sei o que que é esse ar Será que ele dá um impulso? Deixa eu ver isso aqui, ó Isso aqui eu achei muito legal Bom que ele tem um tempo de recarga Não é, tipo, limitado Menos mal Vamos lá Vamos chegar pra cá E ver o que que isso faz Ah Caramba Ah, tá É tipo um Um boost no ar Tive que alguém tava me atirando Eu vou pra cima da treta Ah Nossa Eu vi Ixi, será que Ai, ai Alguém tá tendo me Cadê? Pior que Eu não sei como que eu vou Se eu descer eu vou morrer de queda? Eu acho que sim Ai Não Ufa Acho que ia ser tipo igual Fortnite normal Que tem Dano de queda Tá Mas tem que ver Aonde que esse oponente Tá 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 me atirando Ali, ó E aí Freeza Mais um Freeza Ah Foi meio fácil Ah, porque também Tava atirando outro oponente Ué Ele não tá me atirando? Ué Tá bom, né Então tá Será que é bot? Porque assim Eu baixei esse jogo Só pra Testar essa colaboração Então tô com o nível super baixo Não sei se tem alguma coisa a ver Mas Ok Tamo indo bem de qualquer forma Aproveitar pra pegar alguns recursos Tem um monte de coisa aqui Que eu nem sei o que faz Cura Muito bom E isso que faz? Ah Nossa Que da hora Olha isso aqui Ele é tipo um Um turbinho Pega o fio de olho no mapa Ah tá Ai, ai, ai Pera aí Ih Eu tive Ai, acabou minha Minha munição Ai meu Deus Ok, ok Dá uma desviada Acho que agora eu morro, hein Vai Ué Não é pra disparar? Nossa Quase que eu morri agora, hein Foi por pouco Nossa Derrotei sete pessoas até agora Caramba Oh, tô impressionado comigo mesmo Normalmente eu não jogo tão bem Esse tipo de jogos não, hein Mas ainda tô suspeitando Que pode ser bot É até uma suspeita muito forte Mas olha Eu tenho que dizer que assim Pelo menos que é um jogo Que eu não sou muito fã De jogar no celular Nossa, que isso Ih, me tirou? Eu fui na dúvida O que aconteceu Enfim, né Eu tenho aqui um item Pra descobrir o que era E... Eu acho que era uma bobão de fumaça Sei lá Mas assim Até que eu tô achando legal, hein Tô achando divertido Epa Deixa eu só me acostumar com isso aqui Que é muito estranho Ah, legal Tem um recurso aqui De escudo Tem uns portais Aqui agora também Tô... Aqui o jogo tá meio viajado Deixa eu ver se é alguma coisa Que eu posso pegar Tá Isso aqui vai pra algum lugar Misterioso Pra onde que eu fui? Ah... Eu fui pra muito longe? Não, foi pro meio do mapa Opa Ouvir tiro É onde que eu vou Cadê? Cadê? Deixa eu subir aqui Ali, ó Tem um Goku Peraí Deixa eu carregar o Ki Ai meu Deus Tá tendo uma Uma briga generalizada aqui Ai meu Deus Meu Deus Caraca Meu Deus Meu Deus É muita gente Muita gente brigando Tá Cadê esse Goku? Vai Goku Aê Derrotei Peraí Tem um monte de inimigo aqui Preciso tomar cuidado Aqui Pegando aqui o lootzinho O famoso loot Tá Perigo tá de boa Eita Tem mais briga Tem mais briga Cadê? Ali Peraí Tem que fazer uma carga Né? Esqueci de carregar Pronto Meu Deus Esse aqui tá mais Tá com a armadura Caraca Mas isso é muito OP Ah, ele tá fugindo Ah, porque aqui tem um lootzinho também Por isso que tava brigando Cadê? Caraca, tô com muita armadura agora Ó, tem um freeze ali Cadê o Goku? Tinha um Goku por aqui Ah, ali ó Tá lá Longinho Isso aqui faz Ah, também dá um outro impulso Caramba, cadê o Goku? Quer dizer Sem ser eu, obviamente Caraca, que treta doida Pior que só tem poucas pessoas agora Ali, ali Achei o Goku Pronto Caraca, será que eu consigo ganhar essa partida? Agora, tô com a dúvida, hein? Pronto Ó, tô bem equipado Bem tunado Preciso, na verdade, só fazer umas cargas aqui Ah, legal Fazer um power up Ó, decidi fazer os power ups Legal Vamos dar o dano Olha isso Eu não sei como que desbloquei esses power ups Mas só tô deixando mais forte Nível 4 30% de dano? Caraca Acho que agora tô no meu poder mais forte Mas beleza Ótimo Eu só tive que aproveitar pra fazer as cargas e tudo mais Eu tenho que esperar a galera brotar agora Basicamente Opa, achei algum tiro, hein? Ali, ó Tem um Goku ali, ó Nossa Já detonei a armadura dele Olha isso Que da hora Tá fugindo o Goku Ui, mais um Aê Caraca, só tem mais um vivo Meu Deus É agora Eu tenho que encontrar esse último vivo Vou ganhar aqui a primeira partida É Começando a jogar esse jogo É interessante, hein? Deixa eu fazer o upgrade no Blast normal Dá pra fazer mais um? Dá Pronto, nível máximo Bom, seria legal se eles colocassem transformação Até seria legal se você faz esse power up E você ficava, digamos É Mais forte Você virava uma transformação Eu uso Fortnite Ele tem Todos disponíveis Agora preciso ver Onde que tá esse último oponente Aê, galera Achei Demorou, hein? Vamo lá Mais um, mais um, mais um Aê Caramba Ganhamos aqui Nessa primeira partida Será que tem alguma animação de vitória? Caraca Que Demais, cara Gostei bastante dessa colaboração Gostei bastante Que eles trouxeram um modo exclusivo De Dragon Ball Achei que foi Com certeza o ponto mais interessante Mas claro que tem a parte Cosmética Que dessa vez eu não vou desbloquear Porque como a gente pode jogar Com a galera de Dragon Ball Felizmente A gente não precisa se preocupar muito com isso Já que é um jogo também Que eu não sei se eu vou continuar a jogar Eu mais queria conferir com vocês Essa colaboração Mas um detalhe interessante Que eles estão fazendo agora Eu espero que mais jogos Tenham esse tipo de coisa É uma coisa que eu acho bem divertido Mas quero saber, galera Em relação à opinião de vocês O que vocês acharam Essa colaboração entre PUBG Mobile E Dragon Ball Comentem aí E caso você não estiver Inscrito aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir mais novidades Antes de gameplays voltado A Dragon Ball Seja os consoles Hoje eu sou o Baile E é isso, galera Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho